Música 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 Não me peguei com o primacal Porém não se esqueça de um fio Comendo o pé revelou em ris Nos pão vai a mais sensação Não me peguei com o primacal A minha tua cabela é mais linda e a via Meu filho de areia, eu me trago a estrelaria E a sua natureza é toda liberada Eu sou de vida no sol E a minha vida é que eu já me chamo de foguí Não me peguei com o primacal E a minha vida é que eu já me chamo de foguí Para as sonoras do que há amei Quando eu não me chamo de foguí E se vi uma espéria Uma férdida nessa lua Correia que se fronte a você No marco já vai Eu vou te dê na minha vida O meu pai não me arrumindo Eu vou te dar de água E eu vou te dar de água Com a saracense E como eu já me cavo Você vai ao seu Que te vejo em campo do meu rio Na vontade da dor nunca parece consumir E a minha cabeça é deitada, a minha cabeça é deitada A nossa vida da dor O subia do rancor A primeira loja do Que na história das figuras Frega-me na palmação Que era a vaca e o pincel O barulho do sincelo Que o conto foi vendendo A barra da serada Aquela favela já fazia o caralho O inimigo de arreira E cada estrela liga Enquanto a sua matura vai cantando em comerá O frio do sol E na noite em pé dele Já vou do solvio A bomba da noite me apaga E se o rio é ligado E se o rio é ligado Mas de cada vez é ligado A chegada mais ou menos A mais complementar a minha camisa E coisa de novo E a pausa e o pincel Sempre a irada Até que você vai passar A minha boca acerta o passe A minha cabeça E o inimigo de arreira A minha cabeça perdida Aí os caras Chegando no espacinho E tá comigo E fechando o caba e trás Mulher da frente Igual a estrela O meu bebê Deixe o pinho No coração A minha cabeça Que eu rego essa onda boa O meu bebê A minha cabeça A minha cabeça Decantar Parque o tempo Tô põe når Querendo O pai emerged E ela tinha Para ligar Quero E na noite A minha cabeça Se a cantar, mas que o tempo justo foi ao reino Querendo bailar, não tinha pra ligar Quando o dia pretende no tempo passar E para que a filha está errada e a quitar Eu sou feliz por fazer parte no regar Queria me tocar e só no meu lugar Mas é que o dia não partiu até a filiça Não me preocuparam com meu rumo temporal Quando eu sei que era o fim da minha testemunha Quando eu viva aqui, que eu quero a caminhar Tenho lembrança do mundo, torcendo a gai A metadeada de mim é a nossa catar Batendo o pé e o chão do pôria, vai, vai Querendo bailar, não tinha pra ligar Tenho lembrança do mundo, torcendo a gai A metadeada de mim é a nossa catar Batendo o pé e o chão do pôria, vai, vai Querendo bailar, não tinha pra ligar Não tem mais um pedacinho de uma marquinha que eu gostaria de contar Lá do fundo do barulho, o papai, o papai O contato de um casamento, que eu fui lá no sul O padre da igreja, o papai que parei bom Nace mundo rico, rico, como a generação Lá do fundo do barulho, o papai que parei bom Lá do fundo do barulho, o papai que parei bom Lá do fundo do barulho, o papai que parei bom Tua cruzada, o papai que parei bom Lá do fundo do barulho, o papai que parei bom Quanto a genera que eu estou nada abrigi Música 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 Música